Já pra segunda fase de boimentos... Olha, Estézinha tá adepta do método Redbird, Leoninha, tá? Estézinha vindo com o engage. Vamos analisar... Gostei, mano, gostei até do draft da INTZ aqui. Ah, o problema é que é Leona, né? Vai morrer umas 300 vezes, não? Ah, vai, mas se eles precisam dar engage aí... Leona não é ruim, não, véi. Vandamiru que tava de Leblanc ontem, né? Guys, eu não gosto de Gwen contra Cassante. Cassante é counter de Gwen. Não é Gwen que é counter de Cassante. Falei, estou completamente leve. E pior que eu confio no Lelis, tá? Eu confio no Lelis. Acho que ele vai ter uma lane boa contra o Betão. E o Betão é bem experiente já no top. E ele já jogou CBLOL também, né? Claramente. Mas, assim... Eu acho que é bem jogado esse top, mano. Bem jogado. E a Gwen tá num momento meio esquisito pra ela, né? Apesar de ser o conforto... Eu acho que é o conforto do Betão, a Gwen. Mas eu acho que hoje ela tá meio esquisita. Acho que não é nem só isso. É que, mano... Os jogos sempre chegam num ponto que o Cassante faz alguma coisa, sabe? Aquele jogo da Red, que tinha o TF top. E o Cassante tava chegando nas fights que era o Link que tava jogando. Sempre chega um ponto que o Cassante consegue fazer alguma coisa que impacta muito o game. Quebra tudo, porque o boneco é muito roubado. Perfeito. Guys, a Riot tinha postado a escalação de hoje. Só que eles acabaram apagando. Eu acho que houve um erro de digitação por lá, viu? Daí eles postaram agora, três minutos atrás. Mas hoje não vai ter nenhuma troca dentro do Academy, tá? Que fique bem claro. Não vai acontecer. Se repetiu tudo. Ou seja, no time da tropa do 15, continua o Bebendi e o Vavel. Fúria, continua o Hakari e o Vinicete, que performaram ontem. É, e o Link's na VivoCage também, que vai continuar jogando, né? O Link's na conta vai bater no vídeo. Isso. Dercy? Dercy! Gugu, dinossauros, já foram extintos, Minerva. Ai, eu tô muito bom falar isso. Guys, tá vendo? Eu manipulei isso tudo pra poder falar isso, a Jinx falar a Dercy. E sentir o bom gostinho de falar uma Dercy bem falada. Eu criei essa situação. E aqui vamos ver, guys, se a Kabum é de fato levanta defunto e vai conseguir a proíza de perder para a Magrelética. Ou se eles vão conseguir controlar o game e fazer 20 min desse joguinho aí. Vejamos. O Tizinho já jogou de licinha aqui antes? Eu acho que já, acho que já. Cara, olha, eu vou ser sincero, tá? Óbvio que ele tem uma derrota, né? Óbvio. O escuro, possivelmente, vai dar pentakill nesse jogo, tropa de Jinx. De novo? É o jogo mais fácil de dar pentakill. Mas ele tá de Jinx. É, tá de Jinx. A Jinx é criadora de pentakill, quadraquill, professor. Será, mano? Tomar pros modem, né, véi? Tomar pros dar aqui. No campeão em que eu fui... Não. No split em que eu fui campeão, eu picava muita Jinx. Eu dei, tipo, uns três quadraquill em um campeonato só, tá ligado? Jinx é bizarra, mano. Jinx, quando pega um reset, é um dedo, zakuuda, hein? Não, não tem como. Nossa senhora, véi. Guys, não é enviando mentira. Contra Leiteiro, o Leiteiro era o Revolta, era o Takeshi, quem mais? Era o Mana, Mana Leiteiro. Troca a tela, Nico, por Obzequian. BRTT, verdade. Eu venci o BRTT na semifinal do campeonato, dando gap nele. Meu Deus, Minerva. Não, pera, isso aqui é crime, pô. Isso aqui é crime. O quê? Isso aqui é crime. Eu sou bem Smulder e falo que isso aqui é crime. O cara foi de cometa e foi de Doran Blade, pô. Não, que crime é esse? Tanta ele, Jimmy. Meu Deus, isso não faz sentido. Meu Deus. Nossa senhora, Tara. Nossa, mano, que isso, não. Só fiz cá o de Smulder e aquele foi preso. Aquele foi preso. Os AD carries da INTZ, eles apanham, eles tomam gap contra a loja, guys. Foi o Rosa buildando o Mata Kraken e Dominique para o Varus. Agora é o Tara. Leôncio Gap, isso aqui, hein? Ah, mano. Que que é, véi? Que isso, mano? Leôncio Gap. Foi preso. Se ele resiste de pezinho, tudo bem. Mas ele tá de cometa, mano. Aí não dá. Eu tô muito triste. A lane dele poderia ser muito melhor com o anelzinho. Porque dá muito dano no W, ele não sofre com a mana. Ih, já tomou spacing. Isso você não pode fazer. Você não pode tentar dar auto-ataque de Smulder na lane aqui. Até você pegar o quê? Ou até pegar dois pontos no W, você só fica na wave, mano. Só bate na wave, Wzinho na wave, e se for bater no cara, é no W. Ainda mais contra uma Jinx, né? Ele trocar auto-ataque é muito crime, porque a Jinx, ela tem maior alcance. Exato. Não existe. Fora que em termos de push, ela não vai puxar. Ela troca melhor, tem mais range. É. No início, é bem chatinho. Eu acho que o Scary tá indo reto o bot agora dar o dive? Ou invadir a jungle ali? Não, né? Ah, eu acho que tem, mano. Se gruda na parede, aí o Tara morre na hora, velho. Tem nem jogo, velho. E eles têm muita maneira de jogar esse dive aqui também. Mas eu acho que eles não vão, não. É, então, acho que o chat tava comentando, o Tara, ele opou o quê, né? Nível 1 de Smulder? Ele não opou o W, eu acho. Mentira, não. Isso tá de sacanagem. Acho que ele opou o quê? Tá de sacanagem. Não, eu vou fazer o VAR, calma aí. Pera aí, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não, tô. Tô com a faca da mão, velho. Eu acho que ele começou de quê? Para ver. Salga a faca, Jinx, solta a faca. É. Para, 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 para. O único motivo para ele não querer pegar o W é, tipo, só realmente que ele quer acumular stack, só isso. Mas eu não acho que seria relevante o suficiente para ele não pegar o quê? O W, LV1. Eu pôo o Q, LV1. É. É, guys. Opa! Vai ter 3v3 nesse bot, hein? Dezin saindo pelo rio. Scary Eden. Scary foi visto. Nossa. E tchau. Sem o lecinho para dar dano nesse skirmish aí, Deus me defenda. Meu Deus, tu morreu aqui ainda. Ai, eu desisti. Morreu, 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 morreu. Ué. É isso? Ué. Morreu os dois. Ué. Ué, é isso? Ué. Calma aí, calma aí. Deixa eu... Ainda bem que eu falei 26 minutos. É, porque eu acho que é menos ainda, né? Ainda bem porque... Aqui é 22, professor. É 23. Passar um colírio aqui, mano. Não acredito no que eu tô vendo, não. Não acredito no que eu tô vendo. Pronto. Vai tudo certo. Ó, mas... Olha aí, olha aí, olha aí. Ó, presta atenção. Ó, tomou grab e ele tá de flash e ghost. Morreu. Não deu ghost, não deu flash. A Estezinha, coitada. O ADC dela foi, foi pego. Ela teve que pular, deu o E para frente. É, mano. E morreu. Estezinha, nossa princesa aqui, sempre sendo injustiçada, tadinha. Menos do jogo de Lux. Menos do jogo de Lux. Isso aí não dá pra defender. Mas esse jogo aí, pô, o que esse cara tá fazendo? E no jogo de cena, né? O jogo de cena foi meio embaçado. Ah, é. Ah, é. Teve o jogo de cena. Tadinha, mano. Tadinha. Na verdade, teve a cena desalmada. Coitada. Ó, ele dizia, hein? O Betão foi pra cima dele, hein? Que isso, mano? Eu tô, velho. O Betão meteu o louco no cara. O Tengue. Errou. Meu Deus. Nossa, acho que eles morrem ali, cara. Ah, chegou o dia hoje agora, pô. Tadinha faleceu novamente? Faleceu, faleceu. Não, saiu. Nice, nice. Tá bom, tá bom. Ainda não foi comentado nesse jogo aqui, mas na outilheira do Crashel e os caras, ele poder picar esse daí, velho, é loucura, hein, mano? Olha aí, de novo. Eita. Ele é bom, ele é muito bom. Pior que ele tá jogando muito, mano. Muito. É muito bom com isso daí, velho. Será que o Crashel, olha só, uma pergunta honesta para você, pra vocês e para o chat, né? O Crashel esmurfando no Academy e ganhando o Academy. Ele tem espaço no CBLOL como suporte? Não. Eu não. Entraria no Garskin? Hum... O que é o problema? Tipo... Ah, INTZ, PVP, demo está de boa. Tipo, dado o nível da INTZ, pra mim demo está de boa. Pensa em outros agora. Ele pode entrar no lugar do Scamber, no lugar do Kuvalo. Assim, o Kuvalo, eu não sei se compensaria. Eu acho que até mesmo do Scamber, guys, acho que não. Porque são dois jogadores, tipo, novos sendo desenvolvidos, tá ligado? Eles não têm interesse em ter um jogador velho, tanto o Flux quanto a Liberty. Eu não tiraria o Scamber, não. É. Olha o Damiru. Morreu, morreu, morreu. Ah, empurrou pro soldado, hein, mano? Nossa senhora. Ah, não tem como, né? Tipo assim, agora... Beleza, 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 guys. Ele vencendo o Academy, ele esmufando, ele não joga o CBLOL. Ele ganhando a Libertadores, jogando bem a Libertadores e ganhando lá. E aí? Ele tem espaço no CBLOL, caso ele queira? Acho que depende muito das movimentações da janela também, de tipo... Eu não acho que ele seria uma pessoa prioritária do começo da janela, sabe? Mas eu acho que ele faria parte, talvez, dessa segunda, terceira leva que vai rolando na Shockwave, né? Então eu acho que aí talvez seria uma boa chance, mas o problema é que ele é velho já, né? É, ele é velho. Ele é tão velho assim? Ah, eu acho que ele tem 27, 28, mano. É, mas uma coisa... Não, 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 24, 24. Temos que falar. O que é isso? Tem 24. Ó, pera, pera, olha o dive. O Scary flechou já. Carai... CC Lock, ele nem flechou o Tara. Nossa, e a kill ficou prestesinha. Então, guys, o Crash Shell é velho? É. Ele não é tão velho como o Randall, por exemplo. Crash Shell, ele tem... Opa, pera. Opa, pera. O Scuro mata, eu acho. Nossa, Dizinho! Olha, o Dizinho jogou bem, hein? Ele tem flechinha. Ele pode dar flechinha. Mataram, mataram, mataram. Ué. Ué, proibido de morrer? Não, 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 não. Olha o Dizinho! 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 Não! Vamos, Damiru, mata alguém aí, porra! Não pegava, não? O que é isso? Pô, ele voltou ali, velho. Dá pra dar um WR ali, não dá, não? Dá pra fazer muita coisa, mano. Não, não. O Damiru, ele não tinha R, mas eu acho que ele dava WQE na Dizinho, tá ligado? Mas morreram o bote. Eu achei pog esse dive aí do Scary, porque, tipo assim, ele não hesitou. Ele gastou o Flash, estonou o Smulder, matou ele. Ué, Nicolau of Rioter. E isso, o que o replay fez? Não, não. Não, 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 não. Não, quando não é pra mostrar o replay de 50 segundos, eles mostram, né? Que safados, que safados. Mas então, guys, o Crashel, ele não é tão velho quanto o Randall. O Crashel, ele tem apenas duas mulheres e duas famílias, né? No caso. Randall, ele tem três, quatro, por aí. Mas ele é velhinho. Que isso? Olha, ele vai fazer 25. Ele faz 25, dia 17 de março. Mês que vem, já. Falando sério agora, eu acho que esse role swap dele foi bom. Ele ganhando o Academy, mesmo esmorfando, ele não entra no SBLOL ainda. Mas ele mandando bem, indo pra Libertadores, aí é SBLOL. Olha o engage bot. Ah, a Estesinha morreu, hein, mano. Não tem Flash. Não tinha que fazer ali, não. Mano, o escuro vai farmar muito farm, muito KDA nesse jogo. Caralho. Guys, tipo assim, vocês entendem, por exemplo, se o escuro, ele for contratado pela LLA ou por qualquer outra região, ele vira, tipo, destroy, tá ligado, né? A Jinx dele, por exemplo, é 30 barra zero com KDA 90. Com 180 kills e duas mortes, tá ligado? E 300 assistentes. Guys, porque o escuro, ele tá indo pro terceiro split, né, do Academy dele, e eles só esmorfam, mano. Acho que é o segundo split, não sei. E eu acho que é o segundo. Oh, Mother Carey, eu acho que é o segundo, mas eu jogo outro. Era do Dão antes, pô, não? No primeiro split do ano passado? Primeiro split do ano passado é do Dão, né? Como a The Carey, né? Isso, como a The Carey. É. Ele era suporte? Era suporte. Ele era suporte. Ele já jogou o split passado como suporte? O split não. Ele já jogou no CBLOL como super, pô. Não, mas o primeiro split do ano passado, ele tava no CBLOL ou tava no Academy? Ai, eu não me lembro. Ai, quando deu aquela botaria. Olha o dive, olha o dive, olha o dive. Olha o Estezinha, fala dela. Ai, mas... Meu Deus, Estezinha pegou 700 de... Ela pegou no W. Caralho, véi. Duas kills. Ai, mano. A INTZ Academy tem duas kills em 11 minutos e 7 mortes. E as duas kills é da Estezinha. Mas de boa, a kill ficou pro Cary. Então. Então, mas, tipo, mano, zero a culpa dela, pô. Não, zero, zero, zero. Guys, a culpa ficou pro Cary. Ô, e... Ô, bai! O que é que é que é o Brasil, hein? Caraca, que útil linda, mano. Ai, que pariu. 6 barra 1, tá? 11 minutos de jogo, tá louco. Que respeitado, tá bom? E o escuro começou assim, no segundo split, tá? Do ano passado. Foi no segundo split que ele começou a jogar The Decaried. Ah, é? Sim, foi no segundo split. Então ele tá... Não, pera. E ele tinha mais um split, né? É de Academy. Esse é o terceiro split dele? Não, esse é o segundo. Ó, no Academy. Não, no total. Calma, é isso que eu tô olhando. Eu acho que ele tem três splits de Academy e um split de CBLOL. Esse é o terceiro split dele de Academy. Ah, é... Então, é porque ele jogou o primeiro split de 2021. Aí, no segundo split, ele foi pra CBLOL. É, isso daí, isso daí. Adúltero. É, e depois aí ele foi pra Academy. Nossa, 2021? Ele era mais conhecido dentro do CBLOL como a Bicha Muda Suporte. Ele ia dar entrevista e falava só Ai, Burn, Ai, Burn, Ai, Burn, Ai, Burn. Ele não falava nada, 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 guys. Nada mesmo. O Bicha Muda mesmo, né, véi? Ful. Tadinho, véi. Cara, assim... O jogo tá 8x2 para Kabum. Seis kills estão na mão do escuro. Ah, não. Acho que é impossível vender o sonho aqui. Impossível. Ah, o sonho azedou já, véi. Tá três dias lá, já amanhecido, já o sonho. Impossível, impossível. Fecha a padaria, mano. Fecha essa padaria aí. Olha a Estézinha, vai de caixa de novo. Tadinha, véi. Olha. Nossa, o TP. Ó. O TP do Diog. Dito isso, é a Estézinha. Ela já tá, já tinha. Já tinha ido de caixa, né? Já tinha ido de caixa. Só forçou o TP. Eu acho, guys, que a Estézinha aqui morre mais oito vezes nessa partida. Nove, por aí. É, isso aí mesmo. Tá ruim demais pra ela jogar aqui, véi. Guys, não tirem conclusão precipitadas sobre a Estézinha. E até mesmo os jogadores da NTZ. Todos eles, no final de tudo, eles são reféns, guys. Vítimas de um planejamento pífio, tá ligado? Não é sobre eles isso. É sobre a gestão em NTZ, mano. Acontece no CBLOL, acontece no Academy. Tipo, olhando assim, você pensa. Pô, a menina joga mal, os caras jogam mal. Mas, mano, olha o time deles, tá ligado? Tinha que ter alguém ali que fosse mais referência. Mais umas duas pessoas ali, tá ligado? Eles não se planejaram, mano. Pois é, mano. Meu Deus. É, merda. Tipo, qualquer player, independente do nível dele. Se for oferecido a ele uma oportunidade pra jogar Academy, mano. Pô, o cara vai aceitar. E ele não tá errado. O problema é quem ofereceu essa oportunidade. Se o planejamento da pessoa é uma bosta, a culpa não é do player que aceita. A LeBlanc, o Namiru, guys, fez malemolência pra LeBlanc. Eu tô olhando aqui, de muitos jogos de LB no competitivo, três pessoas fizeram. Essas três pessoas, uma delas... Deixa eu ver de qual região é aqui. LDL. LDL é da onde? China. Olha. Mas meio esquisito, né? Malemolência nela. Poxa, eu acho muito ruim. Eu não acho esquisito, eu acho horrível. É, então. Nossa, mano. Eu nem tinha visto o que você falou. Olha que cara filha da puta. A Org que mandou eles fazerem. Tu é um cuzão. Aí é foda, aí é foda. Tu é um cuzão, dog. Não dá pra virar não, aqui é só. Mete o pé. A gente tem um aumento de tensão por aqui. Mas pra que o Dizinho foi tentar invadir a selva adversária? A Kabum tem pressão no mapa inteiro. Não existe essa possibilidade de invadir. Você não tem visão avançada. O Dizinho já tá apresentando um sidestep bom aqui, hein? Deu uma desviadinha ali, né? Pô, e por pouco aí que a gente podia estar sonhando com o Perfect Game aqui da Kabum, tá? Pô, o Smolder tá com 137 stacks aos 15 minutos. É ok isso, né? Você tacou bem, você tacou bem. É bastante, aham. Pra quem sangrou tanto no começo... É de boa, porque você tacar mais ali a partir dos 12, mais ou menos. Então, se você consegue pegar bastante stack dos 15 aos 20, você pega 225 bem rápido. Bem rápido mesmo. Se ele continuar assim, ele pega uns 23 ainda. Dito isso, a Jynx tem três itens, tá ligado? Sério? Não, mas... Eu acho que ela tem dois. Ela tá muito forte, mano. Só que assim, nesse momento da partida... É, quando ela der base, ela pega o Gumi já, viu? Certeza. Nossa, aprende e improve, mano. Aprende e improve. Ó, ó. Ah, mas não dá dano não. Isso que é foda, né? Ai, eu dei... Ai... Eu não acho que era talvez o pior dos momentos pra lutar ali. Acho que era o momento pra forçar ali na jungle. Se o Smulder viesse antes. Nossa, o top já caiu também. A gente nem preçou muita atenção no Lelys esse jogo, né? A gente focou muito no board, né? Ele tá de caçante esse aqui, né? Ele tá de caçante esse aqui, não tem como. Ele tá ilhado. Ele tá um farmzinho atrás. Eu não achei que a matchup fosse ruim assim. Cara, é... 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 É porque, tipo assim, em teoria, eu prefiro ter o caçante no time do que a Gwen. A maioria dos caçantes que eu assisto, eles vencem a lane da Gwen e dão snowball, geralmente, tá ligado? Uhum. Só que se ele não é muito agressivo e tudo mais, a Gwen só fica farmando suave. Agora são 7 mil de diferença em 17 minutos. É, vai nascer o terceiro Drek aqui também, pra Kabum pegar, hein? E acho que eles forcem-se barão bem rápido, viu? A Dix com matar crack e gume aí, e o Azir de Nashida aí dá pra fazer bem rápido. Bem, bem, bem rápido. Eles estouram isso daí. Estoura, estoura. Eu acho que sim. Essa Jean está também de um caminhão. Esse jogo aqui vai ser barão padrãozinho, tá? Bem padrão. Ó, estão armando uma... Uma arapuca nesse top. A tramóia. A tramóia top. Ah. Cara, toda a skin da Leona é muito foda, né, cara? Puta que pariu. Ai, pega a Leona Paladino lá, sucata na cabeça. Que skin é essa, Leona? É DRX, essa é DRX. DRX, é. Muito foda. Tem uma skin da Leona que ela é cavaleira da lua e do sol, algo assim. Não é lua, é da noite, eu acho. Aham. Sabe por que isso? Porque ela briga 24 barra 7 contra os demônios. Eu não lembro exatamente contra o que ela briga, mas... É que cada linha de skin tem uma lore diferente, tá ligado? E daí, o dessa daí dela... Não é mentira, guys, é true. Ela luta 24 barra 7 o dia inteiro contra demônios. Eu não lembro exatamente o que que é, mas é uma outra linha de skin que ela luta, eu acho. E aí, eu acho que... Falaram que é eclipse lunar e solar. É, isso daí. A salinha. É muito foda essa linha mesmo. Ah, o chat me corrigiu, é a DW, é a Dalmon, tá? Eu não sei se eu falei errado, eu acho que eu devo ter confundido. Aquela da Leona, que ela tem um guarda-chuva também. Eu não sei o nome dela. Ah, Curtir no Verão. Curtir no Verão. Curtir no Verão, aplica. Não, não o guarda-sol, é um guarda-chuva mesmo. Ah, é um guarda-sol, mulher. Não, pô, não é essa skin, galera, é outra. Calma, vou lembrar não, é uma outra que saiu, que é mais... Ali, ó, o Demonha. É, Velho Oeste, Velho Oeste. É, Velho Oeste, ela tem um guarda-chuva, pô. É uma bonita. É true, é pica também. Muito foda. Ó, o Demonha comentou, ela luta contra a linha das bruxas, Minerva. Eu acho que é exatamente isso daí. É porque eu ouvi falar, eu pesquisei tempos atrás, né? Porque essa skin, ela é antiga. E ela é muito bem feita, mano. E dizem, toma um sacode. Morreu, morreu, morreu. Aí tem flecha. É, nossa. CC lock, CC lock, velho. Ah, acabou um vez bonitinho ali com o CC. Bonitinho. Acertaram bem. O T aí. Startar esse barãozinho agora, hein? É, insta-barão, insta-barão. Então você tem uma visão legal, então eles vão saber se vai começar. Tá, mas até o desenvoltar. Eu acho que eles saberem é até pior. Eu acho que eles saberem é até pior, é melhor nem saber. Ah, isso que é foda. Tem aronguejo, tem ward. Não dá pra fazer nada, mano. Os caras não conseguem reagir em lugar nenhum. Eles vão tentar o Lothar. E aí. Incapaz. Vamos lá. O Smulder tá sem as stacks, ele tá sem a ult. Se estender um pouquinho aí dá pra jogar. A NTZ, dá pra jogar isso aqui. É que a Kabum eles não querem comprar, né? Eles tão sendo adultinhos, só que a Jinx já tá fechada. A Stézinha tem ult ainda, tá? Um flash ult aí, encaixa. E aí não. Esperar. Aí. É. Aí era a melhor chance que eles tinham essa daí, pô. Deixar os caras sair, pô. Eles perderam uma boa quantidade de vida, só que... Mas é true, guys. Vocês sabiam que cada linha de skin tem uma história paralela? É? É true. Por exemplo, o Sete na skin, eu acho que Florescer Espiritual, não tenho certeza qual. Eu acho que é essa. Ele é gay ou bissexual, não sei. E é igual a Félix. É papo reto isso. Espera, qual linha? Florescer Espiritual. Não tenho certeza se é essa. Deixa eu ver aqui. É true, pô. É pior que é verdade mesmo. Mas tadinho da irmã do Afélix, né? Fica de vela o tempo todo, né? É isso que é o foda, né? Ela tá de vela o tempo todo. Aí é foda, aí é foda. Ela vê tudo, mano. É verdade. Eles meio que, tipo assim, abandonam a história original do personagem e criam uma outra em cima, tá ligado? Em alguns casos, os outros eles usam um pouquinho como referência. Olha! Opa! Vai ter Fightbot? O tibetão? Será? George Tamid. Nossa, não tá fazendo nada, né, mano? Ó, pegou o destaque, tá? Ele tacou, é, os modelos tacou. Chamou mamãe. Ah! Nossa, o dano, véi! Sete. Ah, tadinho do... Nossa, o banho jogando no Scary. Do Dizinho, mano, ele tentou. Ai! Olha! Nossa, mano, quase matou a NT, tá... Ó, o Penta aqui, ó, o Penta aqui! Olha o Penta, olha o Penta, double. Triple. Quadra. Falta o Penta, falta o Penta. Do Penta, do Penta, do Penta, do Penta, do Penta! O que que eu falei, o que que eu falei, o que que eu falei, o que que eu falei? Não, não. O que que eu falei? Dois Penta do escuro, mano. Um de Smulder, outro de Jinx. Caralho! Jimmy, antes de começar esse jogo, eu falei. Sim, sim. Guys, cara, tipo assim, a Kabum tá farmando, farmando, farmando dentro do Academy. Não tem como. Acabou em 23, mano, 23 minutos. Que passeio. Dois jogos, dois jogos. Ontem e hoje, ele deu o Penta aqui, um de Smulder e outro de Jinx. Holy shit. Holy mesmo. A vida tá fácil, hein? Outro MVPzinho pra ele, né? Tem que ter. Seu Spur aí tá sendo bom demais, hein?